Eita! Eita! 1 a 0 por Javon Eu falei Eu falei que mamau é de ver Tu não pega a mala que te pega, né Javon Obrigado, Javon Mamau se imperou de novo Não tem fácil, mas eu faço, porque a gente só falou velha Mamau, mamau Eu tenho pena de uma fata Mamau, não podia deixar lá, não, já era Vamos mexer lá, vamos mexer lá Deixa eu curtir o povo, galera E me viciei